Tivemos o prazer de termos aí, durante o ano passado, o companheiro Rodrigo. Muito obrigado, né, Rodrigo, pela gestão lá na secretaria. E agora nós podemos retomar esse trabalho com uma nova dinâmica. O Rodrigo está sendo nomeado hoje como coordenador diretor no PROCON e estará assumindo o PROCON, que está aí há um longo tempo, sem uma diretriz maior. E o PROCON é subordinado ao procurador do município, ao procurador-geral do município, que é o doutor Anderson Aprijo. E os dois, então, terão aí essa grande missão. Nosso maior trabalho agora é trazer o PROCON para alinhar com as políticas nacionais, uma vez que temos aí várias políticas nacionais. defesa ao consumidor e também com as políticas estaduais. Isso vai ser um grande momento para o nosso município, quando nós temos aí uma evolução. E eu tenho certeza, Rodrigo, que você vai poder desempenhar muito bem esse trabalho, tem um perfil técnico muito importante. E isso demonstra a valorização do nosso governo de forma clara, de forma pessoal, para todos os companheiros que realmente têm essa competência. Espero que lá, ao longo dessa nova gestão, no PROCON você possa realmente estar fazendo uma gestão tranquila, uma gestão que possa realmente desenvolver esse trabalho. Eu tenho certeza de que são muitas as tarefas que o PROCON demanda, até pelas dificuldades todas que tem. E eu acredito muito numa força nova para nós valorizarmos. Isso demonstra o carinho, a satisfação de que nós temos, estamos começando esse ano de 2022, com uma nova performance, vamos dizer assim, de forma a melhorar muito a nossa gestão. E o PROCON é, sem dúvida nenhuma, uma instituição que nós temos aí, uma valorização pessoal muito grande. Então, antes mesmo do Rodrigo falar, vou passar a palavra aqui ao nosso procurador, que tem acompanhado o PROCON, para que ele possa também colocar as novas metas que a gente vai ter aí pela frente. Muito obrigado a todos, né? Como eu disse, um bom dia, um bom dia especial a cada um de vocês. Bom dia, bom dia a todos os órgãos de imprensa, bom dia ao prefeito, ao vice-prefeito Bebé, ao nosso novo superintendente do PROCON, Rodrigo. Bom, para mim foi um prazer, durante esse um ano, a gente está trabalhando junto diretamente ao PROCON, exercer nessa função de cuidar do direito do consumidor, de buscar para o consumidor de patrocínio as melhores metas e as melhores diretrizes para que ele possa sempre ter seu direito valorizado e o seu direito garantido. Tenho certeza que, com o Rodrigo, à frente do PROCON, essas metas serão maiores. Nós vamos, como disse o prefeito, seguir as diretrizes federais e estaduais, onde existem vários programas de defesa ao direito do consumidor, com parcerias intensas, junto a esses órgãos estaduais e federais, para que nós possamos dar o melhor serviço e... patrocínio. Porque nós estamos aqui para servir. Somos servidores, estamos aqui para servir o povo de patrocínio, servir as pessoas e fazer com que o direito pela via administrativa, de todas as maneiras possíveis. Então, eu quero dar as boas-vindas ao Rodrigo. Tenho certeza que será uma grande aquisição para o PROCON e que esse dia é um marco de grandes conquistas e dias que seguirão. Muito obrigado a todos. Estou à disposição para perguntas. Agora nós vamos ouvir o Rodrigo, né? Ele... Ontem nós já colocamos, é importante colocar isso para ele, que nós colocamos as novas diretrizes, a colocação de como nós queremos aí a gestão do PROCON. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Anderson, vice-prefeito Humberto Ferreira Bebé, prefeito Deiró. Gostaria das minhas palavras de gratidão. Gratidão ao senhor por confiar no nosso trabalho. Gratidão ao vice-prefeito. Meu amigo Anderson, né? Trabalhamos o ano todo passado na educação e agora vamos desenvolver. Nós vamos trabalhar na base do diálogo para garantir o direito do consumidor, mas sempre no bom senso, com diálogo, conversando e trabalhando as diretrizes, como disse o prefeito, nacionais, estaduais, dentro das legislações vigentes. Então, gostaria de colocar à disposição da população, que nós estamos lá para servir. A palavra servidor vem de servir, né? Então, essa será a nossa missão no PROCON, que a partir de hoje passa a ter um superintendente e um superintendente que vai trabalhar com muito amor, com muito carinho, sempre dentro da legislação. Conto com o apoio do doutor Anderson, que é um grande conhecedor. Agradeço ao prefeito municipal pela confiança, pelo carinho, pela amizade de longos anos. Humberto Ferreira Bebê, também meu amigo, agradeço. E me coloco à disposição, junto com os servidores do PROCON, para servir a população de patrocínio de uma maneira muito especial. Muito bem. Então, nós queríamos agradecer, antes da gente começar nas perguntas, só para finalizar essa questão, dizer que nós queremos um PROCON atuante do ponto de vista de orientação, combativo, buscar realmente. Nós temos muitos gargalos dentro do município e é importante que o direito do consumidor seja colocado. Então, o Rodrigo tem aí um espaço para se preparar para isso. Tenho certeza que com o apoio da procuradoria e do doutor Anderson vai poder fazê-lo. E é isso que nós desejamos. Sorte ao Rodrigo. E colocar que a toda imprensa, seja ela de qualquer natureza, é sempre uma grande demanda para o PROCON também, viu, Rodrigo? Então, que você possa estar sempre em canal aberto, diretamente com as demandas aí da imprensa, porque a maioria da população busca a imprensa, os nossos sites, para fazer as reclamações que, às vezes, não vêm diretamente ao PROCON. Que você possa dar, através da imprensa, sempre atenção àqueles que solicitam. Então, muito obrigado a todos. Podemos abrir as perguntas, sim, Alessandra? Vamos lá. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos presentes. Cristiane Andrade, da Rádio Difusora 98. Bom, quais são as demandas prioritárias, as melhorias a serem feitas no PROCON neste momento? Nós temos, primeiramente, acredito que até junho desse ano, Cristiane, muito bem essa pergunta, PROCON, nós vamos para a sede própria no município. Assim que houvermos a mudança na sede da Secretaria de Saúde, nós vamos ter uma sede própria do PROCON. O nosso grande objetivo, inclusive, é aumentar o número de fiscais que vão trabalhar juntamente com o superintendente lá, nessa coordenação, aumentar essa capacidade de fiscalização do PROCON. Dotando lá, nós temos um servidor muito competente, acho que temos o Guilherme, o Belino, não é, doutor Anderson? que está praticamente sozinhos, né, juntamente com aqueles que fazem a parte interna lá, diretrizes e tudo mais. Nós precisamos de fiscais de rua, né, para fazer realmente essas vistorias, né, e quero deixar claro que a grande diretriz e tranquilizar aqui o nosso comércio, a indústria, não é no sentido de fazer punições, notificações, mas muito mais no sentido de fazer orientações. Vamos começar com o PROCON fazendo realmente esse trabalho de forma ostensiva, buscando orientar o comércio ao cumprimento dos deveres para com os nossos maiores clientes, que são os nossos consumidores.